Que pregaste as rosas E não mostraste os espinhos Quando vierem as provas O cristão deixa o caminho Quem sai em busca de flores Onde não tem Acaba encontrando as dores E os espinhos também Pregadores de rosas Pregue os espinhos também Pregue que Deus é amor Deus é amor Mas é justiça também Porque a fé sem as obras pra Deus Nenhum valor ela tem Pregadores de rosas Pregue os espinhos também Pregue que Deus é amor Deus é amor Mas é justiça também Porque a fé sem as obras pra Deus Nenhum valor ela tem Pregue de facilidade Para o caminho do céu Se não houver santidade O cristão jamais O grande pecado dos judeus Foi rejeitar a Cristo E o grande pecado do mundo cristão Será rejeitar a santa lei de Deus Os preceitos de Jeová serão pisados a pés profanos E no lugar dos mandamentos de Deus As igrejas apóstatas Colocarão os mandamentos de homens A batalha do Armagedon As leis dos homens contra a santa lei de Deus O domingo contra o santo sábado Será o último ato do drama O mundo todo As religiões do mundo inteiro Se unirão na rebelião Junto com o Papa Para exaltar o falso sábado Que é o domingo O mundo todo vai exaltar o domingo O qual é o falso sábado O verdadeiro sábado Não é o sábado do primeiro dia O verdadeiro sábado É o sábado do sétimo dia da semana Não o primeiro dia da semana Foi o papado que trouxe O domingo para o cristianismo E as igrejas evangélicas Batizaram este filho do papado Chamando o domingo de dia do Senhor Mas o domingo não é o dia do Senhor O domingo é o sinal da besta Todos aqueles que guardarem o domingo Irão receber as sete últimas pragas Todas as religiões Se unirão com o papado A imagem da besta São as igrejas promovendo A falsa liberdade religiosa O Forli Foro Regional de Liberdade Religiosa Na Idade Média O papado matou mais de 100 milhões De protestantes Mas agora o papado Não estará só para perseguir o povo de Deus Agora está a laicidade no poder civil Todas as religiões promovendo a falsa liberdade religiosa E já fizeram um fórum Assim como tinha um fórum na Idade Média O fórum da Idade Média era Santa Inquisição Agora o fórum desses últimos dias é Forli Foro Regional de Liberdade Religiosa Então vai se cumprir o que Cristo disse Mataram a voz pensando Estar prestando serviço a Deus Eles matarão o povo de Deus Pensando que estarão promovendo a liberdade religiosa Porque o povo de Deus vai fazer como eu estou fazendo aqui Avisando para todos Que o papado é a besta Que a imagem da besta são as igrejas Unidas na falsa liberdade religiosa E que o domingo é o sinal da besta Então eles vão dizer Epa, está ferindo o coração dos outros Mata esse fanático E assim milhares de servos de Deus serão mortos Outros presos E eles pensando que ainda estão promovendo a paz E eles estão promovendo a paz Dizendo que o povo de Deus são perturbador da paz Dizendo que o povo de Deus são inimigos do Estado Assim como foi na Idade Média Assim também será agora Os meus irmãos que morreram na Idade Média Morreram como monstros Nós também agora morreremos como monstros Só porque pregaremos como estou pregando a mensagem do terceiro anjo De Apocalipse capítulo 14 Do verso 9 ao verso 12 A qual diz Se alguém adorar a besta que é o papado Ou a sua imagem que são a laicidade no poder civil A falsa liberdade religiosa As igrejas evangélicas no poder civil Sim, é a imagem da besta Se alguém se unir com essa falsa liberdade religiosa Ou receber o sinal da besta Que é o domingo Sim, os tais vão receber as sete últimas pragas A ira de Deus Em Apocalipse capítulo 16 O povo de Deus dará esta mensagem Com coragem Como aqui estou fazendo Pois Deus levantará a instrumentalidade humana Como já levantou Para dar uma mensagem Que não será silenciada Por todos os cantos da terra Será dada a advertência Do terceiro anjo Avisando a todos Que o domingo É o sinal da besta E que o sábado É o sinal de Deus Aqui está A perseverança dos santos Aqui estão Os que guardam Os mandamentos de Deus E tem a fé de Jesus Apocalipse capítulo 14 E verso 12 Amém